Pode até ser que você não ligue para isso, mas você sabia que muito mais do que uma roupa elegante, um bom papo, um bom perfume elegante se destaca entre os homens? Pois é, e agora nesse vídeo eu vou ajudar você, trazendo duas dicas de perfume nacional totalmente feito para homens elegantes. Quer se destacar por sua elegância? Então vem comigo e conheça essas duas fragrâncias. E aí galera, tranquilo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui de perfumaria do canal Bruno Silva Perfumes e hoje eu vou ajudar você a encontrar dois perfumes masculinos nacionais que são de extrema elegância. Tenho certeza que você deve ter muitas fragrâncias, ou talvez nem tantas fragrâncias assim, mas não importa. Se você parar e der uma olhada agora na sua coleção, deixe nos comentários o teu perfume mais elegante. Não pode ser potente no quesito bombástico, não pode ser um perfume discreto, mas um perfume de presença que exalta elegância. Deixe nos comentários. Se por acaso você quer uma dica de um perfume assim elegante, que você pode utilizar em um evento durante o dia, um evento bem especial, de repente um almoço de negócios, quem sabe até mesmo se você vai ser padrinho de casamento, até mesmo se você for um noivo, as fragrâncias que eu vou trazer aqui para você, elas são extremamente elegantes. E já vou te dizer, cara, nada melhor do que um perfume que exala elegância. Então vou te apresentar dois perfumes nacionais da In The Box Perfumes, uma empresa de perfumaria nacional com perfumes inspirados e também criações nacionais. Eles têm a sua linha Match of Scents, que é uma criação da In The Box em concentração parfum, cara. O que tem de performance na perfumaria da In The Box é na linha Match of Scents. Porém, hoje as duas fragrâncias que eu trago para você é o perfume Oud Orientale e o perfume The Gentleman. Essas duas fragrâncias são umas das... Uma, não, vou dizer que são... Eu considero as mais elegantes que nós temos na perfumaria da In The Box. Realmente perfumes incríveis, tá certo? Vou te apresentar eles agora, mas não se esqueça de já deixar o like nesse vídeo. Se você não for inscrito, que eu aqui de Paraqués, não conhecia o meu canal, seja muito bem-vindo. Posso contar com a tua inscrição agora ou no final do vídeo. Vai ficar a sua preferência, tá certo? Mas compartilha também com seus amigos e familiares, que isso ajuda demais o crescimento do canal. Pode ser que esse vídeo sirva para alguém que está precisando de dicas de perfumaria. Beleza? Bom, vou começar falando para vocês do perfume Oud Orientale. Essa fragrância, ela consegue trazer elegância, sofisticação, um perfume fácil de agradar. Você utiliza durante o dia, durante a noite. Pode ser, inclusive, o teu perfume assinatura. Mas ele perde um investimento um pouco mais classuda, mais social, terno, gravata. Uma camisa polo também se encaixa muito bem. Mas é um perfume que, falou em elegância, Oud Orientale é magnífico. E acompanha comigo as principais notas dele. Na sua saída, o perfume traz muitas especiarias. Eu vou deixar aqui o destaque para a nota de cardamomo. O cardamomo traz picância, traz um leve toque refrescante. Mas é um perfume muito gostoso, que tem uma saída bem condimentada logo inicialmente. Logo em seguida, tem duas notas que são destaque aqui. A nota de sândalo e a nota de Oud. O sândalo traz cremosidade, traz sensualidade, traz um pouco mais de imponência. O Oud traz um lado meio defumado dessa fragrância, reforçando um lado elegante desse perfume. E na sua base, a nota de baunilha, ela é uma das notas mais percebidas nesse perfume. A baunilha vai trazer um lado gourmand, levemente adocicado, mas não perde a sua característica amadeirada. O bacana dessa fragrância é a sua performance. O perfume que ultrapassa as 8 horas de fixação tranquilamente, chega 10 horas na minha pele, tranquilo. 2 horas de projeção. Tem resenha completa aqui no canal, dá uma olhada depois. Vou deixar passando aqui no iCard. Mas o Oud Oriental é o recente lançamento da In The Box, que é feito principalmente para homens que querem um perfume bem elegante. E minha outra dica pra vocês é um perfume que um xodó tenho já há algum tempo na minha coleção, que é o The Gentleman. Já o The Gentleman, gente, é assim. Imagina um toque de sedução, mas que traz um pouco mais de mistério mesclado com elegância. É assim o The Gentleman. Que no site da In The Box Perfumes, as principais notas são Saída cítrica, bergamota, um floral cítrico, refrescante, delicioso. E na sua evolução, uma especiaria de canela bem presente e o toque de açafrão. Quando falamos em açafrão na perfumaria, nós temos que trazer um paralelo a um couro mais acamurçado. Então, apesar de ter uma saída cítrica, essas especiarias com a canela que vem presente e a nota de açafrão vai te remeter a algo que te lembra camurça, principalmente. E na sua secagem, um toque de baunilha com sândalo. Lembra que no U de Oriental, nós temos aqui uma baunilha e temos o sândalo também? Assim como The Gentleman. Essa baunilha gourmand adocicada, junto com a madeira de sândalo cremosa e aquecida, torna esse perfume muito elegante, com sensualidade e com ar de mistério. Também um perfume que pede uma vestimenta mais social, pede terno, gravata, blazer, camisa polo, uma roupa mais elegante. E um perfume também que combina perfeitamente com momentos especiais durante o dia e durante a noite. E também pode ser o teu perfume assinatura. Perfume com excelente performance, uma hora de projeção mais evidente, podendo chegar a uma hora e meia e tranquilamente oito horas de fixação na pele. Todas essas duas fragrâncias, tanto o U de Oriental quanto o The Gentleman, são fragrâncias que você não consegue utilizar em temperaturas acima dos 30 graus. Abaixo dos 30 graus, cara, aí você pode usar tranquilamente. Seja em ambiente externo ou ambiente interno. Mas se você precisa de dois perfumes que exalam elegância, The Gentleman e U de Oriental são dicas maravilhosas pra você. Que se você ainda não conhece o site da Indiebox, vou deixar aqui na tela e também vai ficar na descrição do vídeo com cupom de desconto pra você. Tá certo? Me diga uma coisa, você já conhece a Indiebox Perfumes? Por acaso conhece o The Gentleman ou conhece o U de Oriental, um perfume maravilhoso com U de lançamento da Indiebox? Deixe aqui nos comentários, depois eu bato um papo com você. Combinado? Obrigado pela tua audiência, um forte abraço e te vejo em mais vídeos aqui no canal.